Olá galera, aqui é a Tias que estou aqui para mostrar para vocês o jogo Fireworks Simulator É isso aí galera, o simulador de fogos de artifício Aí né, com as festas de final de ano chegando né, nada melhor que um joguinho de fogos de artifício Eu achei interessante, quis trazer, então vamos a play aqui, start game Então temos dois mapinhas aqui que vieram com o jogo Eu vou pegar esse Kologin aqui, que eu acho que é mais simples De estar mexendo Eu dei uma testadinha rápida aqui só para não ficar boiando com vocês galera Então uma das coisas que eu tinha achado mais interessante do jogo Tinha sido essa questão de load music Então você pode importar né, músicas do seu computador E fazer aí o show de fogos de artifício com a sua música Porém eu importei aqui umas músicas, mas na hora de carregar elas aqui E o game crasha eu não consegui Então eu vou usar aqui uma dessas duas que é que veio com o jogo Eu vou usar essa Storm Parade aqui, select Infelizmente então deu esse problema e eu vi mais pessoas reclamando no fórum do jogo Que tiveram o mesmo problema Então é uma coisa então que não foi só comigo Bom, aqui temos um tipo uma balsa onde a gente vai colocar né, então a localização dos fogos de artifício Bacana, aqui temos vários tipos de fogos galera Tem tipo, os de chão, aí tem aqui que eu acho que é 2kg, não sei se é 2kg, e meio, 4kg, 8kg Deve ser alguma coisa assim, pelo que eu me lembro de fogos de artifício Então óbvio que aí os fogos mais pesados seriam aqueles maiores, tal E os do chão aqui, ground, seriam os mais simples Então eu vou botar uns aqui só pra vocês sentirem como começa o jogo Então é só puxar aqui Vou botar Brazilian Comets aqui, dá pra dar zoom aqui e tal E colocar Você vai escolhendo aí se você quiser ver o que o fogo de artifício faz Você pode Ó, vou clicar nesse aqui, ó Aqui nessa telinha preta ele mostra Qual é a animação do fogo de artifício Ó, que bem interessante Gostei desse golden vulcão aqui Vou botar 2, 2 aí Você pode clicar aqui e girar também e tal Bem personalizável Só que o grande segredo do jogo aí galera Tá aqui no sequencer Que aqui no sequencer tem uma linha do tempo, né Então, onde a gente vai colocar aí os fogos e decidir quando começa, quando termina E pá pá, muito interessante Aqui tá a faixa da música, ó Então você tem noção que quando acaba a música O show de fogo de artifício vai até o fim da música Então esse é pra... Quando você vai simular lá Se você quiser esperar o show completo é até o fim da música Então você vai organizar os fogos aqui até o fim da música Aí eu vou colocar aqui só pra dar um exemplo pra vocês Aqui os fogos que eu escolhi eu vou trazer eles pra... Pra timeline aqui Vamos botar qualquer coisa aqui só pra dar um exemplo pra vocês Olha, esse aqui é... É longo Vou botar junto aqui Eu vou voltar aqui, ó Botar... Um aqui E os... Os outros no meio aqui, ó Pra não ficar... Beleza, vamos sequencer Aqui temos questões das câmeras também galera Aqui é os fogos Aqui temos as câmeras, ó Então tem várias câmeras em várias posições Pra gente tá vendo o show de fogo de artifício E... Aqui... Por padrão é a câmera 1, né Mas aí você pode colocar... Câmera 1 E aonde você quer que entre a câmera 2 Você coloca aqui, ó 2, tá? Vou colocar bem onde começa o Brazilian Comet E por padrão vai até o final com 2 Mas eu vou voltar pro 1 aqui Só pra ele ir pra câmera padrão Tá? E vamos ver Vamos ver como é que ficou esse... Isso aqui que eu fiz Só pra ver Ficou bem simples, né Porque... Aí temos o cenário Ignite Essa câmera padrão Ó, câmera 2 agora Voltou pra câmera... Boleza Agora vai ficar tocando a música até o final Aqueles negócios ali que é um tempão Mas eu vou cortar aqui galera Ó, vou dar pausa aqui Vou voltar pro sequência Bom, eu vou tentar fazer então aqui um... Um show de fogos de artifício aí mais ou menos Usando a música E eu volto pra mostrar pra vocês Boa galera Voltei aqui Estou com a minha balsa cheia de fogos Não ficou lá essas coisas, né Mas ainda não tem muito treino O bagulho meio que funciona Quase que como uma edição de vídeo Que tem que ficar Sincronizando e vendo E claro, mas não tem como observar Aqui na timeline A gente tem que simular lá o... O fogo O show, né Pra poder ir vendo Mas beleza Eu nem fiz uso de câmeras galera Mas até eu queria ver com vocês aqui Se tinha alguma câmera um pouco mais perto Só pra gente fazer um... Brincar um pouquinho aqui no começo, ó Eu vou botar uma câmera mais perto E depois ele entra... Fica... Vai ficar não Porque... Se for fazer o bagulho bem detalhado Fica bem demorado galera Mas... Vamos embora Vamos ver aqui como é que ficou Play Ignite Show Essa câmera é bem de frente Bem de perto Tudando альную Tudando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.